Jorge, boa noite, Jorge. Grande abraço. Uma pergunta. Os colecionadores dão preferência para os automáticos? Quem, em primeiro lugar, os Solar Squats poderiam dizer que são relógios para serem colecionados? Eu já conversei sobre isso, Jorge. Já conversei sobre isso. Tem, inclusive, um vídeo meu aí na coisa. Vale a pena comprar um Solar Tech? Tem ali, procura ali depois. E eu cito um detalhe, né? Eu cito um detalhe seguinte. Se o Oriente Solar é colecionado, depende do grau que está a sua coleção. Dependendo do nível de jogo que você está. Se você está começando uma coleção, talvez o Solar seja uma boa entrada de coleção. Talvez seja uma boa entrada de coleção. Mas não se você já tiver um nível superior. Se você já tiver um nível superior, você não vai aprender o ABCD de novo. Então, isso aí é legal lembrar. Mas nada impede que alguém que esteja começando o jogo comece com o Solar. Certo? Então, existe uma diferença aí. Você tem que tomar cuidado. É colecionável? Tudo é colecionável. Você coleciona cards. Você coleciona selo. Tem gente que coleciona figurinha da Copa. Então, tudo é colecionável. Só que tudo depende do seu nível de jogo. Então, se você é um cara que coleciona selos, né? Vamos dizer assim, selo é uma coisa que quase ninguém usa hoje em dia. Muito difícil de usar. Ele não existe, mas dificilmente alguém usa selo hoje em dia. Mas tem gente que coleciona. Mas tem gente que coleciona. Certo? Então, é colecionável? É colecionável. Mas depende do nível de jogo. Tá? Então, seria esse o meu recadinho pra vocês. Valeu? Agora, não espere que ele vire um modelo premium. Pra virar um modelo premium, dentro de uma coleção, o que é um modelo premium? Aquele modelo que vai valer muito dinheiro. Que é o caso do Capitão Pogue. O Coronel Pogue. O Seiko Pogue. Esse é uma joia da Coroa. Seiko Pogue é uma joia da Coroa. Até antes de você conhecer o Capitão Wheeler, o Pogue, né? A história do Coronel Pogue. Esses relógios estavam sendo vendidos aí por 500, 600 reais. Hoje, são ofertados por 2,700, 3, 4. Já vi gente ofertando até por 8, 9 mil reais. Isso vai depender justamente do estado de conservação, do funcionamento do relógio. Uma série de coisas. Cada um vai dar o preço que quiser. O relógio é dele. O relógio sendo meu, eu dou o preço que eu quero. A ser ainda mais usado. Então, para ele virar um produto premium, qualquer relógio virar um produto premium, ele tem algumas coisas que são necessárias, tá? Em primeiro lugar, ele tem que ter procedência. Que procedência? Bom, se a gente for falar assim, olha, esse Oriente 50 anos que vai chegar aqui, tá? E ter uma data comemorativa importantíssima, 50 anos. Não é qualquer empresa que completa 50 anos nesse Brasil. Então, é sensacional você ter um relógio que marque 50 anos da história. É sensacional. Ainda mais se você for um colecionador hábito da Oriente. Segundo detalhe. Já tem um ponto histórico, 50 anos. Então, já viram alguma coisa colecionada. Segundo ponto. Ele tem que ser extremamente desejado. Extremamente desejado. O que é extremamente desejado? Todo mundo queria ter um relógio Góis. Se todo mundo quer ter um relógio, o relógio tende a subir. E terceiro ponto. Terceiro ponto. Ele tem que estar linkado a uma pessoa específica. Há uma explicação convincente sobre o relógio. Tá? No caso, por exemplo, do Pogue, ele tem uma narrativa totalmente confirmada pelo protagonista. Então, não tem como dizer, não, ele não foi. Ah, eu acho que foi. Não tem como dizer isso. Então, isso aí, atesta isso e acaba todo mundo querendo um modelo igual. Só que Pogue só tem um. Os demais são modelos batizados com o nome dele. Porém, nunca foram para o espaço. Certo? Então, esse Pogue pode valer algumas centenas de milhares de dólares. Tá? Já os demais, talvez, não valham mais do que mil dólares. Não valham menos, talvez, bem menos que mil dólares, né? Isso vai depender bastante da questão da conservação desse relógio. Certo? Por exemplo, vamos colocar assim uma situação bem, bem, bem controversa. Eu estou com, vamos citar assim, eu estou com esse relógio no pulso. Você sempre me vê com esse relógio no pulso e tal. E, de repente, eu viro uma celebridade. Eu virei uma celebridade, eu virei alguma coisa assim. E as pessoas querem alguma coisa minha, né? Aí, as pessoas olham esse relógio e começam. Ah, eu quero um relógio igual ao do Carlos, eu quero um relógio igual ao do Carlos. Aí, o que acontece? Cria-se um boom de busca nesse relógio. O que acontece? O preço do relógio sobe. Tá? Então, existe esse detalhe também, que pode ser considerado. Então, para ele virar um colecionário, para você ganhar dinheiro com o relógio, é uma situação de um em mil, dez mil, cem mil, para você conseguir alguma coisa nesse sentido. Então, eu volto a repetir para vocês. Coleção não dá dinheiro. Tá? Então, se você está fazendo coleção para ganhar dinheiro, não faça isso. Tá? Se você quer colecionar um relógio para ganhar dinheiro, não faça isso. Se você quer ganhar dinheiro com relógios, pula para cá. Vem para cá, para o lado de cá do balcão, começa a representar uma marca decente, né? Como a Oriente Aceico é, e aí sim você vai começar a revender e tudo mais. Aí sim você pode ganhar alguma coisa. Valeu? Valeu. 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 Valeu.